Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a falar sobre os transtornos de personalidade do Grupo A Vamos falar sobre o transtorno de personalidade paranóide Antes da gente começar a falar sobre os transtornos, é importante falar que você pode talvez se identificar com muitos deles Mas não quer dizer que você tenha eles Porque hoje a gente vê que pessoas podem ter traços de um transtorno de personalidade Sem necessariamente ter o transtorno Então vamos lá, transtorno de personalidade paranóide Esse transtorno é determinado como? É um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros De modo que suas motivações são interpretadas como malévolas Ele surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos Normalmente pessoas com esse transtorno podem apresentar então Uma suspeita sem embasamento suficiente De estar sendo explorado, maltratado ou enganado pelos outros Eles se preocupam com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou da confiabilidade de amigos ou sócios Eles relutam em confiar nos outros devido a medo infundado de que as informações serão usadas maldosamente contra si Percebem significados ocultos, humilhantes ou ameaçadores em comentários ou eventos benignos Eles guardam rancor de forma persistente Por exemplo, eles não perdoam insultos, injuros ou desprezo Eles percebem ataques a seu caráter ou reputação que não são percebidos pelos outros E reagem com raiva ou contra-atacam rapidamente E tem suspeitas recorrentes e injustificadas acerca da fidelidade do cônjuge ou do parceiro sexual Para ser considerado o diagnóstico do transtorno de personalidade paranoide Pelo menos 4 desses comportamentos que eu citei devem estar presentes E não podem aparecer por conta de outro transtorno como esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressivo com sintomas psicóticos Efeitos paranoides causados por substâncias químicas também devem ser considerados para um diagnóstico correto Pode acontecer antes do surgimento de uma esquizofrenia Sendo considerado um transtorno de personalidade paranoide pré-mórbido Então, pessoas com transtorno de personalidade paranoide creem que outras pessoas irão explorá-los Causar-lhes danos ou enganá-los Mesmo sem evidências que apoiem tudo isso Eles então suspeitam com base em pouca ou nenhuma evidência de que os outros estão tramando contra eles Que podem atacá-los de repente, a qualquer momento e sem razão Costumam achar também que foram profundamente ou irreversivelmente maltratados por outras pessoas Ficam buscando evidências de intenções hostis E examinam minuciosamente as ações das outras pessoas em busca disso Para provar que as suas dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou da confiança dos outros é verdadeira Qualquer desvio percebido da confiança ou lealdade serve de apoio para seus pressupostos futuros Eles ficam tão surpresos quando um amigo ou um conhecido demonstra lealdade Que não conseguem confiar ou crer nisso Sempre que eles se envolvem em problemas, eles esperam que amigos e sócios os ataquem ou os ignorem Por conta de tudo isso, eles acabam relutando em confiar ou tornarem-se íntimos dos outros Pois temem que as informações que compartilham venham a ser usadas contra eles Eles podem recusar a responder as perguntas pessoais Dizendo que tais informações não são da conta de ninguém Percebem que significados ocultos de descrédito e ameaçadores em comentários ou eventos benignos Por exemplo, um indivíduo com esse transtorno Ele pode interpretar mal um erro honesto, às vezes, de um funcionário de uma loja Como uma tentativa deliberada de dar o troco a menos Ou entender um comentário bem humorado e casual de um colega de trabalho Como um ataque sério ao seu caráter Elogios costumam ser mal interpretados Por exemplo, um elogio por uma nova aquisição é mal interpretado como uma crítica de egoísmo Um elogio relativo a um feito é mal interpretado como uma tentativa de coerção A desempenho melhor Eles podem até mesmo entender uma oferta de ajuda como uma crítica Por não estarem tendo desempenho suficientemente bom por contra própria Indivíduos com esse transtorno guardam rancores persistentemente E não se dispõe a perdoar insultos e injúrias menos presos dos quais pensam ter sido alvos Um leve desrespeito desperta grande hostilidade E o sentimento hostil persiste por um bom tempo Como eles são constantemente hipervigilantes em relação às intenções prejudiciais dos outros Sentem com frequência que seu caráter ou reputação foram atacados E que foram de alguma forma desrespeitados Eles são rápidos no contra-ataque e reagem com raiva aos insultos percebidos Indivíduos com esse transtorno podem ser patologicamente ciumentos Muitas vezes suspeitando de que o cônjuge ou parceiro sexual é infiel sem qualquer justificativa adequada Eles podem reunir evidências triviais e circunstanciais que apoiem suas crenças de ciúmes Desejam manter o controle total das relações íntimas para evitar serem traídos E podem constantemente questionar e desafiar o paradeiro, as ações, as intenções e a fidelidade do cônjuge ou do parceiro Dito tudo isso, não é difícil de imaginar que indivíduos com esse transtorno de personalidade paranoide São geralmente difíceis de conviver com eles E eles apresentam frequentemente problemas nos relacionamentos íntimos A sua desconfiança e hostilidade excessiva Podem se expressar sobre a forma de argumentações exageradas Queixas recorrentes Ou ainda indiferença calma e aparentemente hostil Podem se comportar de maneira passiva e agressiva E como eles são hipervigilantes em relação a ameaças potenciais Podem agir de maneira discreta, secreta ou indireta E parecer um pouco frios Sem sentimentos afetivos Ainda que possam parecer objetivos, racionais e não emotivos Frequentemente demonstram capacidade afetiva Com predomínio de expressões hostis, inflexíveis e sarcásticas Sua natureza combativa e desconfiada Pode provocar uma resposta hostil em outras pessoas Que no fim das contas serve para confirmar suas expectativas originais Ele serve como evidência para mostrar que ele estava certo Então ele faz com que o outro faça o que ele acha que o outro está fazendo Visto que indivíduos com esse transtorno carecem de confiança nos outros Eles apresentam necessidade excessiva de autossuficiência E um forte senso de autonomia Eles precisam ainda de elevado grau de controle sobre as pessoas ao seu redor Frequentemente são rígidos Críticos em relação aos outros E incapazes de trabalhar em conjunto Tendo também grande dificuldade de aceitar críticas E podem culpar os outros por suas próprias deficiências Devido à rapidez no contra-ataque Em resposta às ameaças que percebem ao seu redor Eles podem ser beligerantes e frequentemente se envolverem em dispostas judiciais Indivíduos com esse transtorno buscam confirmar suas ideias negativas preconcebidas Em relação às pessoas e às situações com as quais se deparam Atribuindo motivações malévolas aos outros As quais são projeções dos próprios medos Eles podem apresentar fantasias irreais e pouco disfarçadas de grandeza Estão frequentemente ligadas a questões de poder e posição E tendem a desenvolver estereótipos negativos dos outros Em especial aqueles de grupos populacionais diferentes do seu Eles são atraídos por formulações simplistas do mundo Costumam se precaver de situações ambíguas Podem ser vistos como fanáticos e formarem cultos Ou grupos muito unidos com outros indivíduos que compartilhem seus sistemas paranóides de crenças Especialmente em resposta ao estresse O indivíduo com esse transtorno Ele pode apresentar episódios psicóticos breves Durante minutos Que duram minutos ou horas Em certos casos, o transtorno de personalidade paranoide Pode surgir como antecedente pré-mórbido do transtorno delirante ou esquizofrenia Indivíduos com o transtorno de personalidade paranoide Podem desenvolver o transtorno depressivo maior E podem estar sob risco Aumentados de agorofobia e transtorno obsessivo compulsivo Transtorno por uso de álcool e outras substâncias ocorrem com frequência O transtorno de personalidade concomitante mais comum parece ser esquizotípico, esquizóide, narcisista, evitativo e borderline E a prevalência desse transtorno varia de 2,3% a 4,4% E é comumente mais diagnosticado no sexo masculino Bom pessoal, terminamos aqui esse vídeo sobre o transtorno de personalidade paranoide Espero que tenha gostado Se gostou, dê um gostei, comente, compartilhe E não se esqueça, se você ainda não for inscrito, de se inscrever no nosso canal E apertar no sininho ao lado para receber todas as nossas notificações Se quiser saber mais sobre outros assuntos, acesse nossos vídeos aqui ao lado Até mais!